Acabadinho de chegar ao mercado, palavras da marca, acabadinho de chegar e submetido a uma avaliação de durabilidade militar de 7 graus, baixa pressão, temperatura alta, choque, impacto no transporte, se calhar eu não cheguei a isto como deveria ser, peraí. Cá está, o novo modelo, estamos a falar, eles disseram, Nuno, vamos te enviar o 17 polegadas, baixa, exato, e esperemos que aqueles tomos iniciais não tenham partido nada, isto aqui, é para colocarmos depois as canetas e depois temos aqui um calendário. Temos aqui proteção para teclado, está fixe, vamos tirá-lo, isto é mesmo fino, vai, vai, este não é muito grande, e depois temos aqui o cabo também, e vamos ver, isto é muito, isto é mesmo leve. Estamos a falar, 17 polegadas, isto terás monitor, não terás? É que eu até fico na dúvida, e mesmo em termos, olha lá, olha, calma, isto pesa 1,3 kg, se pegarmos no MacBook Pro de 13 polegadas, atenção, não estamos a falar 17 polegadas, pesa mais do que isto. É daqueles produtos que tu ficas realmente encantado e ainda nem sequer o ligaste. Teclado completo com numérico também, depois temos, claro, o Evo, vamos colocar a membrana. Ixi! Uuuuh! E agora abres, e tens na mesma a membrana ali, se não quiseres, e ela agarra bem, não sei, ela agarra bem. Quitámos isto de fora. O trackpad, como vocês podem ver na imagem, reparem bem, estamos a falar de um formato de 17 polegadas, olhem bem para o tamanho que nós temos aqui. Agora, é ligar isto, assim, para tu veres, já está a ligar. Olha lá, olha o software todo, e a reconhecer, está, assim, e neste equipamento não tens uma simples webcam, tens a webcam, e tens outra câmera para te ajudar a fazer o reconhecimento. Tá. E agora vamos fazer o teste com a minha cara tapada. Vamos ver se eu os reconheço. Ele está à procura. Ele continua à procura. Vou tirar. Tá. É este sensor que está aqui, que imite uns feixes de infravermelho. Olha, repara. Já os consegues ver. Olha, 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 olha. Ele não me consegue ver ali em cima. Eu vou virar. Assim. Olha lá. Cá está. Isto é o peso que ele tem. Agora repara. Eu vou olhar assim de lado, e ele vai passar para desfocado, ok? Ou, quer dizer, olha, já está. Basta eu olhar assim, para aí, ok? Ele sente que eu não estou a olhar, e fica desfocado. Digamos que é um modo de privacidade. Ele está constantemente a ativar a presença da minha cara. Olha ali. Estás a ver? Estou a olhar. Não estou a olhar. Ok. Passou. Desfocado. E agora, se eu sair por completo da imagem, cá está. Diz que está vermelho como quem? Eu não estou lá. Isto é nice. Estamos a falar de um portátil que tem o Evo. O Intel Evo 12ª geração. Em termos de GPU, este menino consegue ter variantes com RTX 2050, com RTX 2070. Estamos a falar de um chip que encontras na 3050, com 2048 CUDAs. Núcleos. Não há aqui cloud gaming. Atenção. Lembre-te. Isto é importante. É um jogo que está instalado aqui, e não... Aqui também já vais ter a oportunidade de ver o áudio. Estou a repetir, mas isto é jogo que está no computador e não em cloud gaming. Vai, vamos por ali. Vem, siga. Para tu perceberes o que é que estamos a falar em termos de potencialidade dos novos Evo da Intel, anda cá. Eu tenho aqui três desktops abertos. Ou seja, desktop 1, onde tenho várias aplicações abertas. Faço aqui os gestos. Bem, desktop 2, também várias aplicações abertas neste. E repara, neste terceiro desktop, sabes o que é que eu tenho aqui? Olha lá. Tenho aqui o jogo a rolar. Sem qualquer problema. Eu faço assim. Repara. Ele passa automaticamente, minimiza o jogo. Ele continua a rolar. E posso vir a este. Cá está. Volto a fazer assim. E olha lá. Ele continua ali a dar-me o jogo. E eu posso jogar. Só para tu teres ideia. Assim. Três. Jogo ali. Ele, claro, percebeu que eu deixei de jogar. Ele passou para o menu. Mas isto para tu perceberes mesmo a potencialidade que este Evo... Estes novos processadores da Intel estão realmente incríveis. E mesmo não sendo um portátil para gaming, acho que já dá para perceberes a potencialidade que tu encontras numa máquina destas com este peso, 17 polegadas e extremamente fino e com 18 horas de autonomia. Está incrível. Não faças isto. Não faças isto em casa. Isto é o que tu vais... Oh, oh, oh. Oh, oh. Está fixe. Vá, até já. Vá, até já. Vá. Vá, até já. Vá. Vá, há. Amém.